Muito boa noite, Sinto! Ah, muito boa noite. Muito boa noite a toda a gente. Muito boa noite a quem está aí em casa. Para quem não me conhece, o meu nome é Rubem Branco. Sou stand-up comedian, sou de Lisboa, mas mudei-me para o Norte. E tenho de ser sincero, tanto para quem está a ver aí como para quem está a ver aqui, malta do Norte, eu demorei um bocado a habituar-me à forma como vocês falam. E atenção, não é o sotaque. Isso para mim, ou está tudo e ou está tudo. Estou a falar da forma como falam. Nunca mais me esqueço, o primeiro sítio em que eu atuei foi um bar em Barcelos. Eu entrei no bar, o dono do bar estava lá, olhou para mim e disse-me Oh! Tu é que és o comediante? E eu pensei, vou levar nos cornos. Eu vim de Lisboa para levar nos cornos. Entretanto, habituai-me, fui viver para Santa Maria da Feira, fui viver para um T0 em Santa Maria da Feira. Para quem nunca viveu num T0, há vantagens em viver num T0, porque imagina que eu tinha a casa desarrumada. Recebi uma visita e dizia-me, Ruben, tens a casa toda desarrumada. E eu dizia, não, não, é só esta divisão. Mas eu digo quanto é que eu pagava de renda por um T0 em Santa Maria da Feira. Eu pagava 250 euros. Não é mau, não é um mau preço. Uma vez eu estava a dizer isto numa aldeia, lá ao pé, e há uma velhota na primeira fila do espetáculo. Fez assim uma cara feia e disse, há 250 euros, é caro. E eu disse, minha querida, você sabe de onde é que eu venho? Em Lisboa, 250 euros, uma sanita. E não dá para cagar, que é cagar em mais 50 paus. Entretanto, a minha vida mudou, fui viver sozinho, fui viver para outra cidade. A maior mudança aconteceu também há dois anos, porque, há dois anos, arranjei namorada! E é assim que eu sei que sou feio para caralho. Quando pessoas que não me conhecem de lá, nenhum, me digam, parabéns, puto, conseguiste. Mas é verdade, arranjei uma namorada do Norte, e eu aprendi com ela que as mulheres do Norte são muito diferentes das mulheres daqui. Muito mesmo. Porque eu já tive outras namoradas, mulheres de Lisboa, que são diferentes. Por exemplo, mulheres de Lisboa, façam barulho. Lá está, não fazem. Não fazem. Agora, vamos só fazer aqui um teste. Mulheres do Norte, façam barulho. Ficam malucas! Sozinhas a fazer a festa. É uma coisa que eu não compreendo. A minha namorada é assim. Eu não sei quem é que lhe estragou o botão do volume. Que ela não consegue falar baixo. Ela está, pá, pá, pá. Fala baixo. Ai, mas fala baixo porquê? É o funeral da minha avó. Olha, vai ressuscitar a velha. Queres ver? Porque ela é assim. Atenção, não me levem mal, porque a minha namorada trata-me bem. De uma forma especial, mas trata. Porque eu já tive outras mulheres que eu dizia, eu amo-te. E elas diziam-me de volta, também te amo. És a minha vida. Fica comigo para sempre. A minha namorada agora também me trata também. Eu olho para ela e digo, eu amo-te. Ela olha para mim e diz-me, parte dos dentes. Eu fico, que tesão, mano. Mexe numa parte de mim e mexe numa parte daquela senhora também. Aparentemente que é uma coisa que eu não sei explicar. Só que a minha vida mudou, graças à minha namorada, porque eu nunca tive animais de estimação. Ela sempre teve animais de estimação. Adivinhem? Temos animais de estimação. Eu queria? Não. Ela disse-me assim, amor, vamos ter um gato. E eu disse, um gato cá em casa. Minha querida, quero um médico. Vou-lhe-se à história do gato primeiro e falei-lhe depois, faz favor. E eu disse assim, ah, não vamos ter um gato nenhum e sem estudo de pelos e não sei o quê. E aí ela, ah, não, eu quero um gato. Veio o gato. Ela disse, amor, o primeiro gato está aqui. Mas se nós formos embora os dois, fomos de férias. O gato fica sozinho. Vamos buscar um segundo gato. Eu disse, não é preciso. Já temos um. Veio o segundo gato. E ela disse, amor, o que é que tu achas? Temos um terceiro gato. Desta vez vamos buscar um bebê. E eu disse, três gatos cá em casa. Estás maluca? Veio o terceiro gato. Ela disse, amor, vamos ter um quarto gato. E eu, cara... Veio o quarto gato. Eu, neste momento, estou aqui. Eu tenho medo do que eu vá encontrar em casa. Possivelmente vou abrir a porta da sala. Está uma vaca lá no meio. E é possível que, às vezes, as amigas dela vão lá jantar a casa. Mas eu tenho medo. Isto agora é malta que conhece as amigas da minha namorada e estão a dizer, ah, é vaca, assim assim eu. Agora, um bocado fora. Eu conto esta piada em muitos sítios. Então, há um dia que eu estou a atuar e esqueci-me que estava lá a minha namorada com as amigas. Mano, eu faço esta piada. Toda a gente riu. Eu oriante. Aquela mesa onde elas estavam uma cara de Koeman. Eu até me virei assim de costas. E eu assim, ah, pá, nem vou olhar. Acharam graça. E uma delas esteve bem. Eu disse, acharam graça. E uma delas, muuuuuito graça. Essa é fita. Essa é fita. Mas nós já estamos juntos há dois anos e as pessoas começam a perguntar o próximo passo, que é o casamento. E atenção, eu não tenho nada contra o casamento. A mim, se bem que me faz alguma confusão, eu assinar um contrato de exclusividade que não acaba passado 24 meses. É confuso. Mas a minha maior dúvida com o casamento, ou o meu maior receio neste caso é, imagina, já temos a casa. Um gajo já tem os gatos. Tem o carro. Tem um filho de casa. Qual é que é a pergunta? O que é que fica a faltar aqui no meio? Um filho. Exato. Eu quanto a vocês não sei. Nada contra quem tem filhos. Até porque a minha mãe também os teve. Mas eu tenho medo de ter filhos. Porque eu acredito que as pessoas mudam. E eu tenho medo do que vai acontecer. Qual é que vai ser a mudança. Porque eu tenho a certeza que vamos mudar. Imagina que temos um filho daqui a dois anos. Nós vamos mudar, de certeza. No dia em que o meu filho nascer, automaticamente a minha namorada vai passar a ser mãe solteira. Porque as pessoas mudam. Eu gosto da malta que fica assim. Ah, está engraçado. E de repente fica. Ah, ele vai abandonar a criança. Mas olha, ao menos eu levo os quatro gatos. O meu nome é Ruben Branco. Muito obrigado. Obrigada.